Foco no Fogo A situação do fogo no nosso estado é gravíssima e é muito bom estar aqui nessa força-tarefa que junta esforços de diversas secretarias por determinação do governador Vanderlei Barbosa para atacarmos esse problema. Então são brigadistas, são novos brigadistas, são caminhonetes, são equipamentos e é também transferência direta de recursos para os municípios combaterem o fogo nas suas regiões. O Datins é de importância fundamental compor essa força-tarefa determinada pelo governador e juntos podemos trabalhar em prol das nossas áreas de pesação permanente e também nos nossos municípios em razão dessa queimada que é um grande problema para todos nós. E agora esses terão um apoio que estarão ali em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil combatendo os incêndios florestais em todos os municípios do estado. Depois da reunião, sob convocação do governador Vanderlei Barbosa, os municípios pediram ao governador recurso direto, porque além das ações já determinadas para o governador, pelos bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente e Naturatinhas, a gente precisava de recurso lá para combater onde os incêndios acontecem e as prefeituras também passam por crise. E o governador determinou uma força-tarefa que resolvesse o problema. E hoje na reunião, a solução, vai ter recurso para o município combater o incêndio lá na ponta. Fique por dentro de todas as ações de prevenção e combate ao fogo no Tocantins. Acesse to.gov.br